Estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, a mais um super aulão aqui no canal da Dari, vão entrando, fiquem à vontade, prepara aí a cadeira para você ficar bem confortável, ou o celular, prepara a aguinha, podem ficar bem relaxados aí que o aulão de hoje vai ser um aulão, como de praxe já, vai ser um aulão muito bacana, vai ser um aulão de qualidade, bem proveitoso, tenho certeza que vocês vão gostar bastante, beleza? Vamos aproveitar que o pessoal vai entrando aos poucos, a gente divulga nas nossas redes sociais, então o pessoal acaba entrando aos poucos ainda, então a gente dá sempre um tempinho antes de estar começando a nossa live. E aproveitar esse tempinho para estar dando aquelas informações de sempre, primeiramente pedindo para vocês darem um like, um like é muito importante, ajuda muito a gente, faz com que o YouTube entregue essa live para mais pessoas, faz com que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, também tenha uma oportunidade de estar adquirindo conhecimento, além disso também, se inscreva no canal, se inscreva no canal, só clicar no botãozinho aqui embaixo, você que está com o celular, só clicar ali, você que está pelo computador também, você que está pela TV, só puxar para cima e se inscrever, bem simples, ativar o sininho também, ativando o sininho, você é sempre informado quando tem as lives nossas, a gente já tem um horário definido, toda sexta-feira, 8 da noite, mas às vezes acaba tendo alguma mudança de horário, ou então para você ficar sabendo nossos vídeos também, além das nossas lives, a gente tem vídeos semanais, tem vídeos que eu faço, que eu comento, abordo informações, notícias, curiosidades voltadas ao agro, e tem nosso outro professor que é o Danilo também, que ele faz vídeos semanais de análise e opinião voltada ao agro também, que está muito, muito, muito bacana. Fiquem à vontade também para estar usando o chat aqui do lado, o chat para vocês estarem interagindo mesmo, fazendo perguntas, conversando, Fiquem à vontade agora mesmo, deixem aí de onde vocês estão falando, qual é a relação de vocês com o agro, se vocês são estudantes, produtores rurais, agrônomos, podem deixar aí. Infelizmente, as perguntas, eu não vou conseguir estar interagindo de forma direta com vocês, por causa que eu só tenho a visão aqui da minha apresentação e do meu rosto ali. Só que tem a nossa equipe, que ela fica no chat ali, então qualquer pergunta que for surgindo, qualquer mensagem, a nossa equipe vai estar respondendo lá, vai estar interagindo com vocês, então vocês podem ficar muito tranquilos em relação a isso. Tudo bem? E acho que é isso, a galerinha vai entrando aos poucos, né? Então, aproveitar para me apresentar, para você que não me conhece, é muito prazer, eu sou o Renner, Renner Henrique Alves, sou engenheiro agrônomo, já atuei em diversas áreas do agro, já atuei na área de solos, na área de manejo integrado de pragas, já atuei com a parte de nematóides, sou produtor rural, então já estive envolvido em todos os aspectos voltados à produção rural, principalmente o que a gente vai abordar hoje, que é a questão da adubação, mais especificamente hoje a gente vai abordar em relação à adubação orgânica, mais especificamente sobre o uso do adubo orgânico na agricultura, então eu vou comentar sobre quais são os principais adubos orgânicos que são utilizados, quais são as vantagens, os benefícios de estar se utilizando esses adubos orgânicos, qual que é a diferenciação da utilização de um adubo orgânico para um adubo mineral e muito mais, vou fazer essa abordagem completa. Beleza? Eu acho que é isso, caso durante a live for surgindo mais informações, eu vou falando, beleza? Então é isso, vamos começar então. O uso do adubo orgânico na agricultura. Basicamente o adubo orgânico é constituído ou de resíduos animais ou então de resíduos vegetais, que podem ser folhas secas, gramas, resto de alimentos, restos vegetais, esterca animal e tudo mais que se decompõem, que passam pelo processo de decomposição. E o adubo orgânico é um insumo muito utilizado na agricultura, principalmente por quem prefere realizar uma agricultura mais natural, uma agricultura que não utilize elementos químicos ali no seu desenvolvimento. O adubo orgânico, ele se torna a base para você estar utilizando ali como um substituto, na verdade, do adubo mineral, do NPK. E, igual citei, esses materiais sofrem decomposição e eles podem também ser produzidos pelo homem por meio do processo de compostagem. Acho que a compostagem, todo mundo, pelo menos já ouviu falar uma vez na vida, O processo de compostagem você faz a partir de restos de alimento, restos de vegetais, alimentos, digo, mais voltados a parte de vegetais, cascas de comida, cascas de frutas. Isso você coloca junto à terra lá, você tem que fechar, você vai ter que cobrir essa massa que você faz com o alimento antigo, com o solo. Esses restos de alimento vão se decompor e, em conjunto com o solo, eles vão formar um adubo nutritivo, eles vão formar uma matéria nutritiva que dá para ser utilizado como um adubo. Mais para frente eu vou estar explicando um pouquinho melhor, só uma leve pincelada aqui. Mais para frente eu vou estar fazendo uma abordagem, aí eu vou comentar sobre compostagem, como que funciona. Isso vocês podem estar deixando aqui no chat também, se vocês já realizaram o processo de compostagem. Fiquem à vontade para estar abordando. E uma questão é que tanto no campo quanto na cidade ainda é muito comum desperdício de resíduos que, sem qualquer custo, eles podem ser reaproveitados para estar produzindo esses compostos. E realizando a ciclagem de nutrientes e as misturas naturais destinadas a estar melhorando a matéria orgânica do solo e, consequentemente, também está favorecendo a nutrição e o crescimento das plantas. Ou seja, além de você estar beneficiando esse aspecto de estar evitando desperdício de alimentos, simplesmente descartando ele, você pode estar, de certa forma, reaproveitando esse alimento como forma de criar um composto que pode ser utilizado como adubo na lavoura, na horta e muito mais. Agora eu vou fazer uma pequena introdução em que eu vou comentar qual que é a origem do adubo orgânico, quais que são os principais conceitos sobre o adubo orgânico. O adubo orgânico, igual eu citei lá no comecinho, ele tem duas divisões. Ele pode ser o adubo proveniente de animais ou então o adubo proveniente de vegetais. O proveniente de animais, ou, pode-se dizer, de origem animal, na verdade, ele é mais conhecido como o famoso esterco. E ele é formado por excrementos que podem ser sólidos ou líquidos de animais e também eles podem estar misturados junto com os restos vegetais. E a sua composição é muito variada e eles se destacam principalmente por serem bons fornecedores de nutrientes, tendo principalmente o fósforo e o potássio rapidamente disponível e o nitrogênio já fica na dependência da facilidade da degradação de compostos. Então, o adubo de origem animal é o famoso esterco. Então, é o esterco bovino, é o esterco de galinha, é farinha de osso e aí muito mais. E o vegetal também. Então, o adubo orgânico de origem vegetal é o que se caracteriza com uma grande quantidade de restos vegetais que são remanescentes das safras. Um exemplo é o arroz e o trigo, eles deixam de cerca de 30% a 35% e o algodão, eles deixam, algodão, cana, milho, na verdade, eles deixam cerca de 50% a 80% da massa original em forma de resíduo orgânico no próprio solo. E a sua função de fornecer nutrientes, como de quase todos os seus resíduos, ele depende basicamente do material que ele é empregado em seu preparo. Então, essa questão dos adubos, tanto de origem animal, quanto de origem vegetal, eu vou comentar sobre os principais adubos que são utilizados na agricultura e vou estar comentando sobre as principais características de cada um desses. Antes disso tudo, eu vou estar comentando sobre o certificado de participação. Como vocês estão vendo aqui, principalmente vocês que estão vindo pela primeira vez, chegando pela primeira vez aqui na live, no título aqui está escrito com certificado, com certificação. Ou seja, esse aulão, para você que acompanhar, que estiver acompanhando ele, você tem o direito de estar solicitando, requisitando o seu certificado de participação. Então, o certificado, você solicitando ele, ele vai vir para você nesse formatinho aí, bonitinho desse jeito aí. Então, vai estar lá. Certificado de participação. A DARI, tecnologia e aplicação agrícola, parabeniza. Aí vai ter seu nome, tudo certinho. Portador, portadora do CPF. Tem que ter o CPF, porque é um certificado autenticado, é um certificado válido. Então, para ter a validade dele, para ter a autenticidade, é necessário a documentação dele. Pela participação na aula de uso de adubo orgânico na agricultura, ministrado pelo engenheiro agrônomo René de Henrique Alves, eu, realizado no dia de hoje, 27 de janeiro de 2023, com uma carga horária de duas horas. Então, isso é muito bacana. Então, por exemplo, para você que está na faculdade, ou técnico, e necessita, às vezes, de horas complementares ali, você pode estar utilizando esse certificado para estar abatendo as suas horas complementares. Isso é muito bacana. Muita gente necessita, principalmente quem está na faculdade. Então, isso pode ajudar muito você. E também para você que está buscando ingressar no mercado de trabalho, está buscando se qualificar, ampliar seu conhecimento, esse certificado pode ser anexado junto ao currículo, ou pode ser colocado lá como uma qualificação, a sua participação nesse aulão. Então, não perca tempo, solicite o seu certificado, e já já eu vou explicar como faz para você solicitar. Só que eu tenho uma novidade muito bacana, que eu comentei na aula passada, e vou estar reforçando aqui nesse aulão, para quem não viu, ou para quem viu, para ver os benefícios, que é sobre a nossa área de membros, que é a galera do agro. Então, basicamente, o que é a galera do agro? Anteriormente, todos os aulões que a gente realizava, ele finalizava aqui, ele ficava disponível aqui no YouTube. Então, às vezes, para a pessoa que não conseguia acompanhar todo o aulão, ou queria assistir depois novamente, tinha que ficar pesquisando aqui, tudo, era meio complicado. Então, a gente buscou fazer o quê? A gente buscou reunir todo esse portfólio, todas essas lives que a gente já realizou, numa plataforma única. Ou seja, entrando nela, você vai ter acesso a todas as lives que a gente já realizou, inclusive a de hoje, a hora que estiver finalizando aqui. Então, por exemplo, finalizou a live aqui de hoje, ela já vai ficar disponível lá na plataforma, a galera do agro. qual que, você deve estar se perguntando, qual que é a relação que tem com o certificado? Isso que é o ponto bacana, em relação à solicitação do certificado. Anteriormente, para você estar solicitando ele, na verdade, ainda assim, a gente deixa sempre o link aqui na descrição, então você acessando o link, você é direcionado para o nosso WhatsApp, onde você está conversando com o Jonas, e vai poder estar solicitando o seu certificado. Só que para a solicitação de certificado, para a criação dele, tem um custo, e é um custo, às vezes, elevado. Então, para isso, a gente buscou baratear e buscou facilitar essa questão. Então, você acessando o Galeta do Agro, você vai poder estar solicitando por lá, a custo zero. E não é só o do aulão de hoje, não. A gente tem lá cerca de 15 aulões. Você pode estar solicitando o certificado de cerca dos 15 aulões ali, a custo zero. O único investimento que você vai fazer é um investimento de apenas R$24,90. O investimento inicial é um investimento de R$67,00, só que a gente conversou com a nossa equipe, a gente conseguiu baratear isso. Então, é um investimento mensal de apenas R$24,90 por mês. Vai dar menos de R$84,00 por dia, e você vai ter acesso a todos esses aulões. Você vai poder requisitar todos os certificados de todos os aulões. E também tem os benefícios. Então, além dos conteúdos atualizados, ou seja, as lives que a gente coloca lá e os vídeos semanais, você vai ter direito de estar pedindo seu certificado autenticado. E além disso, também lá vai ter materiais extras, como, por exemplo, PDF, planilhas, professores para tirar dúvidas. Então, por exemplo, aqui você, às vezes, tem uma dúvida, não consegue tirar. Lá você vai poder tirar quantas dúvidas você quiser, qualquer hora do dia. Vai ter também grupos exclusivos, Telegram, WhatsApp, para você estar acessando. E o melhor, você pode cancelar em até sete dias que a gente devolve o seu dinheiro. Então, entrou lá, aconteceu alguma coisa, você quer sair, pode sair em até sete dias que a gente devolve o seu dinheiro. Beleza? Então, para você estar solicitando o certificado, primeiro link aqui na descrição e link aqui no chat ao lado. Então, acessou o primeiro link aqui na descrição ou o link aqui no chat, você já vai ser direcionado para o WhatsApp, onde você vai poder estar solicitando o seu certificado e tirando mais dúvidas sobre o Galera do Agro. Se você já quiser entrar lá direto no Galera do Agro, é o segundo link aqui na descrição. Beleza? Então, só para deixar claro, primeiro link na descrição para solicitar o certificado e tirar mais dúvidas sobre o Galera do Agro. E o segundo link na descrição, você já vai poder ser direcionado direto lá para o Galera do Agro. Beleza? Então, qualquer dúvida, vocês podem estar deixando aqui no chat que a nossa equipe vai estar tirando as suas dúvidas também. Beleza? Vamos dar continuidade aqui então. Ah, e só reforçando para quem entrou depois, para deixar o seu like aqui, o like ajuda muita gente e está se inscrevendo no canal também. Beleza? Vamos lá. Agora, o tópico que eu vou estar abordando é em relação sobre as quais as principais diferenças entre o adubo orgânico e também o adubo inorgânico, ou também conhecido como adubo mineral. Basicamente, a adubação orgânica tem uma composição com base em resíduos de animais e vegetais e assim, quando ele é colocado na terra, o adubo já se decompõe e ele libera os nutrientes que são extraídos de folhas, ossos e até mesmo fezes de animais. A adubação orgânica, ela se caracteriza muito por ela, a disponibilização dela para o solo, para a planta, ela ocorre de uma forma um pouco mais lenta em comparativo ao adubo mineral. Ou seja, você distribui ela no solo, ou distribui ela para a planta, a planta vai demorar um pouco mais para absorver. Só que o benefício principal é que esses nutrientes, adivinhos da adubação orgânica, vai atuar na planta por muito mais tempo do que o adubo mineral. Então, pode se caracterizar como uma das principais diferenças essa forma de atuação do nutriente na planta. E a assimilação. Então, a assimilação da orgânica é mais lenta que a mineral, mas em compensação ele fica mais tempo na planta do que também a mineral. E só fazendo uma descrição da adubação inorgânica mineral, que é o contrário da adubação orgânica. A adubação inorgânica, ela é desenvolvida principalmente com base na extração mineral, misturando todos os nutrientes necessários para as plantas, como o potássio, o fósforo, o nitrogênio, entre outros. Portanto, ela não é considerada natural como um adubo orgânico. Então, reforçando novamente, as duas têm sua importância. As duas adubações podem ser utilizadas em conjunto. Então, não tem uma assim, nossa, essa adubação é melhor, essa adubação não é melhor. Isso vai depender muito das características que você almeja, do que você deseja produzir, qual cultura, a forma de produção, se você busca uma agricultura mais saudável, saudável, pode-se dizer, uma agricultura orgânica, o recomendado, claro, é utilizar os adubos orgânicos. Mas se você tem uma produção em alta escala ali, e se você tem essa necessidade, uma maior rapidez ali para estar cultivando, às vezes o recomendado é um adubo mineral. Mas isso vai depender muito ali da sua necessidade, do que você pretende, do tipo de cultura. Então, o correto é sempre que você está pesquisando, analisando, conversando bem, antes de estar tomando qualquer atitude prática na lavoura. Agora, eu vou estar aqui abordando em relação às vantagens. Vou estar começando a comentar sobre quais são as principais vantagens no uso da adubação orgânica. Primeiro ponto, eu vou falar as vantagens em cima dos efeitos condicionadores, ou seja, são os efeitos benéficos sobre o solo e também sobre a planta. Primeira vantagem, primeiro benefício direto, é a questão do aumento da CTC. Então, a maior tédria orgânica, ela acha-se em um estado amorfo e ela exibe uma superfície muito maior do que a argila, consequentemente, uma capacidade de troca muito maior do que a das argilas. Outro ponto benéfico, ele melhora a agregação do solo. Então, ele atua com um agente cimentante de partículas do solo, formando agregados bastante estáveis e a matéria orgânica, ela pode reter cerca de 4 a 6 vezes mais água do que o seu próprio peso. Isso é benéfico por causa que ele auxilia no processo de diminuição da erosão. Claro que isso também vai depender do tipo de solo, das características, mas, em um contexto geral, esse é um grande benefício da utilização de um ador orgânico. Outro também é a questão da temperatura, que devido à propriedade de estar armazenando água, a matéria orgânica, ela é uma má condutora de calor. Isso vai diminuir as oscilações de temperatura durante o dia, deixando o solo não tão quente. E também tem a questão da plasticidade e coesão, que a matéria orgânica, ela diminui o efeito negativo da consistência plástica e pega as ordens dos solos argilosos molhados. E o segundo critério que eu utilizei é quais são os efeitos vantajosos, os efeitos benéficos, sobre os nutrientes. Então, o principal efeito se volta à questão da disponibilidade. Então, a matéria orgânica, ela é fonte de nutrientes, pois durante o processo de transformação, vários elementos vão sendo liberados, principalmente o nitrogênio, o fósforo, dentre outros. Só que essa liberação, geralmente, ela não preenche essa necessidade das plantas, a menos que ela seja aplicada em uma grande quantidade. Então, isso acaba sendo bem relativo também. Então, só dando uma recapitulada, já fiz uma pequena introdução, comentando sobre o que é o adubo orgânico, comentando sobre a origem dele, se é uma de origem animal, em relação a ser de origem vegetal. Fiz também uma diferenciação entre o adubo mineral e o adubo orgânico. Comentei sobre as principais vantagens da utilização do adubo orgânico. Agora, eu vou falar sobre a classificação do adubo orgânico. Agora, essa é uma parte muito importante, para você ficar bem atento, em relação a quais são os tipos de adubo orgânico que são utilizados. E nessa, eu vou falar para vocês deixarem aqui do lado, enquanto eu for abordando esses diferentes tipos de adubos orgânicos. Vocês comentarem se vocês já utilizaram ele, o que vocês acham, se vocês acham que são vantajosos, se são benéficos. Fiquem à vontade para estar deixando aqui no chatzinho ao lado. Tudo bem? Então, vamos lá. Classificação de adubos orgânicos. O primeiro que eu vou estar abordando, que está sendo cada vez mais utilizado no campo, devido a seus efeitos benéficos para o solo e para a lavoura ali presente, é a questão da adubação verde. Então, para você que não sabe muito o que é adubação verde, eu vou estar abordando um pouquinho agora. A adubação verde, basicamente, ele é uma técnica agrícola que promove a reciclagem dos nutrientes por meio de um plantio de determinadas espécies de plantas. Essas espécies de plantas são preferencialmente as espécies que pertencem à família ou das leguminosas, ou das gramíneas, ou das crucíferas, ou cereais, com a finalidade de deixar o solo mais fértil. E as plantas dessas famílias que eu falei, das gramíneas, das crucíferas, elas apresentam em suas raízes nódulos, em consequência dessa penetração das bactérias do gênero risóbio, que vão até as células corticais, que acabam provocando a formação desses nódulos. E a planta também fornece hidratos de carbono às bactérias e recebe em troca compostos nitrogenados. E um exemplo de plantas que podem ser utilizadas na adubação verde, às vezes é algo que gera um pouco de dúvida, qual planta que eu posso utilizar e tal. São consideradas plantas ótimas? As plantas elas têm que apresentar, elas têm que ser, na verdade, de preferência ricas em nitrogênio, têm que possuir raízes ramificadas e profundas, têm que também ter uma família numerosa encontrada em grande diversidade de clima e de solo, ou seja, tem que ter uma grande adaptabilidade, não pode ser uma planta muito específica que se adapte apenas a um tipo de solo ali ou a um tipo de questão climática, ou seja, tem que ser uma planta meio geral ali, que ela consiga se adaptar a diferentes tipos de solo, diferentes tipos de... diferentes tipos climáticos ali. Ok? E um ponto é que, segundo o Instituto Brasileiro de Florestas, mais conhecido como IBF, essa técnica visa, por exemplo, melhora da capacidade produtiva do solo, aumento da sua fertilidade, liga também a garantia de produtividade e maior renda para os produtores, consequentemente. E a escolha da espécie para a realização dessa prática ela é de grande importância, porque ela, sendo que cada uma dessas plantas elas apresentam suas características próprias. Igual eu falei, ela tem que ser uma planta com alta adaptabilidade, mas isso, a escolha da planta específica, ela vai depender do que você almeja, também dependendo do tipo do solo seu, aí você tem que fazer uma escolha de uma planta que você ache que consiga se adequar melhor para o que você está buscando. E dentre os tipos de plantas que mais são utilizadas na adubação verde, se destacam a crotalária, o feijão guandu, braqueada ruzizientes, o sorgo volumoso, o milheto e também o nabo forrageiro. Agora, em relação à classificação, eu abordei sobre a adubação verde. Agora eu vou fazer uma abordagem mais dividida, que são dos diferentes resíduos originados da agroindústria, que podem ser utilizados como uma adubação orgânica no campo. Essa é a primeira que eu vou comentar agora, com certeza você já ouviu falar que é bem conhecida, mas para quem não conhece, é a vinhaça. A vinhaça, basicamente, ele é um produto, ele é oriundo, ele é um produto, na verdade, da calda, da destilação de licor, na fermentação do álcool, da cana de açúcar. Ele é um líquido residual e ele também é conhecido regionalmente ou como restilo, ou também como vinhoto. Pelo menos aqui na região que eu estou, que é a região do interior de São Paulo, você ouve muito falar da vinhaça ou também do vinhoto, que é utilizado preferencialmente nas culturas da cana de açúcar. A vinhaça é usada como adubo, principalmente na cana de açúcar, igual eu comentei agora, onde já foi comprovado o seu efeito benéfico, principalmente nas questões de aumento da produtividade agrícola e também na longevidade da cana ali presente. E além do potássio, a vinhaça também é fonte de diversos outros nutrientes, como por exemplo o nitrogênio, o cálcio, o magnésio, o zinco, o cobre. E a vinhaça também é recomendada conforme a fertilidade do solo e o tipo de mostro responsável por sua obtenção. Outro resíduo oriundo da agroindústria também que é muito utilizado é a torta de filtro. A torta de filtro, basicamente, ele é um subproduto da produção também da cana de açúcar e ela é um resíduo proveniente da filtração do caldo extraído das moendas. Ou seja, esse resíduo do caldo, pode ser da famosa garapa, ele se caracteriza, ele é muito utilizado e a denominação dele é a torta de filtro. E a torta de filtro, ela se caracteriza por apresentar um alto valor nutricional já no primeiro ano de aplicação. E a torta de filtro é capaz também de liberar uma grande quantidade de nutrientes no solo. Uma outra boa característica também da torta de filtro é a sua capacidade de retenção de água e também de estar mantendo a umidade do solo. Ou seja, se você tem esse desejo ali, se você vê que é benéfico estar mantendo essa umidade do solo baseado na cultura que você está ali produzindo, às vezes a utilização da torta de filtro ela acaba sendo benéfica para você estar utilizando. Mas também há seus cuidados, então é sempre bom você estar verificando se não tem algo prejudicial, ver as características ali da sua cultura, do seu solo, fazer, se possível, mais uma vez, né, falando, fazer uma análise de solo ali, fazer uma constatação para a partir disso, ver se é viável, ver se é benéfico, você está utilizando ou não. Outro também que já não é tão conhecido, pelo menos aqui na minha região, não se ouve falar tanto, mas que apresenta um, está tendo um grande crescimento, uma utilização aos poucos, está crescendo no Brasil, que é a utilização do Bokashi. É o Bokashi, ou Bokashi, né, ele é um adubo orgânico concentrado, ele é rico em nitrogênio, é rico em fósforo e também em potássio para a substituição, principalmente dos fertilizantes químicos nutricionais, tradicionais, de preferência, o famoso NPK. Basicamente, o Bokashi, ou Bokashi, ele é um fermentado com organismos vivos, que ele acelera a decomposição da matéria orgânica, colocando à disposição de plantas minerais importantes ao seu desenvolvimento. E além dessa vantagem, em relação ao composto do volumoso comum, seu preparo é rápido, cerca de 7 a 21 dias, mais ou menos. Preferencialmente, ele é, pelo próprio nome, já é possível ver, que ele é desenvolvido no Japão, e ele é muito utilizado na agricultura natural, na agricultura orgânica, e ele pode ser aplicado no solo do plantio como uma forma de cobertura, como, por exemplo, a torta de filtro também pode ser utilizada. Dentre os principais benefícios diretos do Bokashi, é que ele melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo, favorece o ambiente para que as raízes, os micro-organismos, eles acabam se beneficiando de forma mútua, mutamente, eles absorvem substâncias de difícil assimilação, e também eles secretam substâncias nutritivas. Agora, eu vou falar sobre a famosa compostagem, quem viu lá no comecinho, lá da live, eu fiz uma pequena comentada sobre a questão da compostagem, e eu sei que às vezes gera muitas dúvidas essa questão da compostagem, então qualquer dúvida que for surgindo sobre realização, sobre as questões voltadas, de forma, tudo que eu abordei, mas também a questão da compostagem, fique à vontade para estar deixando aí no chat. Ok? Então, em relação à compostagem, a compostagem, basicamente, ela é uma técnica sustentável de fertilização do solo, e ela pode ser feita com parte dos resíduos orgânicos, sejam eles ou de origem urbana, origem doméstica, industrial, agrícola, ou também florestal, ou seja, ela tem essa ampla gama de urbana, que pode ser utilizada para a realização da compostagem. E a compostagem, ela é conhecida como um processo de reciclagem do lixo orgânico, onde ele transforma a matéria orgânica encontrada no lixo em um adubo natural, que pode ser utilizada no processo da agricultura. E a compostagem se caracteriza por ser um processo que ele é controlado de decomposição microbiana, de oxidação e de oxigenação de uma massa heterogênea de matéria orgânica no estado sólido e úmido, e a sua finalidade principal é obter mais rapidamente e em condições a estabilização da matéria orgânica. E na compostagem, além de você estar evitando a poluição e também estar gerando renda, faz com que a matéria orgânica ela volte a ser utilizada de maneira mais útil. Então é aquela questão, além de você estar evitando esse desperdício e simplesmente descartando, você evita o desperdício, você pode estar utilizando ele para ser utilizado você que tem uma horta, uma fazenda ali, ou então você pode estar ali fazendo sua compostagem para gerando uma renda, para estar comercializando ela, ou seja, tem diversos benefícios dela. E pode ser realizado em qualquer local, isso que é o bacana. O mais padrão ela necessita de uma área para ser realizada, só que hoje em dia existem as composteiras, né? Então às vezes você que mora em um apartamento, por exemplo, você mesmo lá pode estar realizando sua compostagem também, que na internet tem muita coisa ali, você pesquisando como realizar uma compostagem, então hoje em dia não tem muita desculpa para você não fazer, hoje em qualquer ambiente ali, é só você tendo ali as matérias orgânicas ali e ter a vontade de fazer que você consegue estar realizando sem dificuldade nenhuma. Certo? Ah, e tem também que pode ser caracterizado como um dos principais adubos que são utilizados na agricultura, que são os resíduos originados da pecuária ou de origem animal. O primeiro que eu vou estar comentando em relação ao esterco. O esterco, ele é o nome dado às fezes animais em decomposição e ele é um material de origem orgânica. Ele é formado principalmente pela matéria orgânica excretada, água e também celulose. E a sua composição ela conta com a presença de nutrientes como principalmente o fósforo e também o nitrogênio. E o estrume ou o esterco possuem diversos nutrientes que são muito importantes para o desenvolvimento dos vegetais como por exemplo o pópulo e o nitrogênio. E alguns estudos já indicaram que a adubação por compostos orgânicos podem trazer mais resultados que até mesmo os fertilizantes químicos. E além disso se utilizados corretamente o esterco ele pode apresentar menos riscos para o meio ambiente. Só que aquela questão que eu abordo bastante deixo bem claro porque às vezes causa essa confusão ali nossa eu vou utilizar só adubo orgânico então você tem que ver a sua realidade ver o que é a sua necessidade para a partir disso estar optando e um não anula o outro igual eu comentei aqui às vezes como for utilizado dependendo da sua realidade ele acaba tendo mais benefício que um adubo mineral mas isso não anula não faz o fato de você usar como substituto você pode usar ele em conjunto em consonância isso vai depender muito mas num contexto geral igual você tem ele tem muitos benefícios e tem essa questão também que ele causa por ser um produto natural de origem natural ele acaba trazendo menos riscos para o meio ambiente outro outro também que é muito utilizado é o esterco de galinha então o esterco de galinha é uma adubo orgânica que vem se tornando cada vez mais popular entre indivíduos principalmente que possuem pequenas plantações ou possuem hortas isso porque o esterco de galinha ele contém nutrientes e também uma matéria orgânica capaz de estar acumulando água como uma esponja ou seja ela retém essa água e acaba reduzindo essa necessidade dessa irrigação constante por isso que é muito utilizado está sendo utilizado cada vez mais principalmente em hortas o esterco de galinha e o esterco de galinha também ele é considerado uma grande importante na verdade uma importante fonte de nutrientes que ela age como uma espécie de corretivo do solo então comparado a outros estercos como por exemplo um dos estercos mais utilizados que é o esterco de vaca ele mostra-se rico principalmente em nitrogênio em fósforo em potássio e também em cálcio outro adubo também advindo da pecuária de origem animal que é a farinha de ossos então a farinha de osso ele é um produto muito rico principalmente em fósforo e também em cálcio e ela é obtida principalmente pelo processo de calcinação e ele exerce uma função de um ótimo adubo natural e a farinha de osso ela pode ser aplicada em todas as estações do ano mas ela tem a sua quantidade reduzida principalmente no período do inverno e para adubar as plantas você pode tanto misturar a farinha de osso ao humus ou você pode colocar por cima do solo ali você tem que ver a forma que você considera a ideal para você estar aplicando e normalmente isso é um padrão assim mas também não não é regra normalmente coloca-se uma colher de sopa de farinha de osso e uma colher de sopa de cinzas em vasos médios assim para você por exemplo produz em vaso ali ou você que tem vaso na sua casa ali é muito utilizada e feita essa mistura uma mistura de 50-50 que pode ser reproduzida na agricultura também você coloca uma quantia ali é igualitária de sopa de cinzas e de farinha de osso que acaba sendo muito rico muito benéfico para o solo e para a planta e principalmente floríferas e frutíferas e um ponto é que o esterco de galinha se caracteriza por ser um adubo muito forte então exige um cuidado para você estar aplicando você não pode estar aplicando em exagero também que dependendo isso pode ser até prejudicial para o seu solo e para a sua planta então tem que ter uma é necessário um cuidado para você estar realizando a aplicação de preferência saber a quantidade mais ideal para você estar aplicando não aplicando simplesmente por aplicar ou o famoso aplicando a zoio tem que o correto é sempre ter noção do quanto você vai aplicar e saber de preferência as características desse adubo mesmo mesmo sendo um adubo orgânico e aí galera como é que vocês estão achando novamente reforçando fiquem à vontade para estar deixando perguntas interagindo deixando seus questionamentos que a gente vai buscando responder para você que está aqui e não deixou o like ainda deixa o likezinho aqui o likezinho ajuda muita gente é muito importante para a gente para a gente estar crescendo cada vez mais se inscreva no canal também clica aqui em se inscrever ativa o joinha para você ser informado sempre que tiver uma live nossa sempre que a gente lançar vídeos novos no canal a gente tem vídeos aí na semana então para você ser informado ativa o sininho deixa seu comentário depois fique à vontade para estar deixando um comentário também e reforçando mais uma vez em relação ao certificado você que ainda não solicitou seu certificado fique à vontade para estar solicitando igual eu falei primeiro link aqui na descrição o link aqui no chat ao lado só está clicando ele você vai ser direcionado por nosso whatsapp onde você vai estar entrando em contato com o Jonas que lá ele vai estar te explicando sobre a solicitação e aí como e você vai estar podendo solicitar direto com ele e também o que ele vai poder estar explicando para ele ele vai poder estar explicando para você no caso é sobre a nossa área de membros que é a galera do agro então se você quer ver todos os nossos aulões reunidos numa única plataforma poder estar solicitando quantos certificados você quiser de todos os aulões ter acesso a vídeos exclusivos ter acesso a planilhas a materiais em pdf a professores tirando dúvidas suas acesse a galera do agro tem um QR code aí se você está assistindo pela tv ou pelo computador se você quiser acessar você vai ser direcionado lá para você estar vendo mais informações ou então segundo link aqui na descrição para você estar acessando e estar sabendo um pouquinho mais sobre a galera do agro beleza só para reforçar para você estar solicitando seu certificado primeiro link aqui na descrição e link aqui no chat ao lado onde você vai estar em whatsapp conversar lá com o Jonas para estar solicitando e para você saber mais sobre o galera do agro segundo link aqui na descrição tudo bem? então vamos dar continuidade aqui no aula agora eu vou estar comentando o que eu falei um pouquinho antes que é sobre os cuidados mais especificamente sobre os cuidados na utilização dos adubos orgânicos então não é porque é um adubo orgânico que você pode se manjar pode aplicar de qualquer forma não tem seus cuidados também e devem ser seguidos para você ter uma adubação de qualidade e para você ter os melhores resultados ali na sua lavoura então uma primeira questão é que por ser produzido com matéria orgânicas diferentes os adubos eles também exigem alguns cuidados distintos que eles podem demandar ou mais ou então menos atenção o adubo orgânico por exemplo que são feitos com folhas e gramas por exemplo eles não requerem muita manutenção basta cortar o gramado juntar os resíduos e jogar eles de forma homogênea ou na horta ou no jardim ou na lavoura ou seja em relação esse adubo orgânico específico de folha de grão é bem 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 tranquilo para você estar utilizando também bem recomendado baseado na no cultivo que você tem já a compostagem ou então humus de minhoca requer uma tensão maior preferência uma tensão diária mesmo que seja uma tensão pequena ali porque é preciso estar abastecendo sempre a composteira ou então o seu minhocado com resíduos todos os dias para que a compostagem ela funcione de forma correta ou seja o bacana é se você está em cima ali está mexendo está revolvendo essa compostagem porque se você deixar ela ali só colocar ali deixar ela abandonada ela não vai ter o resultado que você vai estar buscando outro ponto também é o adubo feito com esterco de animal que também pode estar juntando o inseto pode estar juntando larva principalmente se esse adubo ele estiver muito úmido se esse esterco ele estiver muito úmido então nesse caso é preciso estar mantendo uma baixa umidade apenas para que a decomposição seja mais eficiente então no momento da aplicação você deve ter atenção para verificar a umidade do esterco ou se você aplicou com muita umidade verificar sempre para estar evitando muitas vezes acaba sendo até prejudicial porque acaba tendo muita proliferação de insetos de larvas que pode ser até prejudicial para a cultura sua que está ali naquele local agora eu vou comentar sobre a questão da recomendação dos adubos orgânicos os adubos orgânicos basicamente eles seguem recomendações gerais a partir do tipo de cultura conforme as exigências delas ou também conforme a composição do adubo abaixo eu vou mostrar uma tabelinha meio genérica de composição de algumas fontes de adubo então nessa tabelinha tem a descrição do adubo esterco de bovino esterco de equino esterco de suíno de ovino esterco de ave composto orgânico corretivo urbano nesse daí na tabelinha vai estar lá mostrando em relação a porcentagem tudo que eu falar aqui vai ser em porcentagem porcentagem de matéria orgânica em cada um desse esterco presença de nitrogênio de fósforo de potássio então isso não é um padrão é apenas uma uma mostragem básica então por exemplo ali na recomendação ali você consegue já ter uma visualização eu vou utilizar o esterco de bovino ele tem uma matéria orgânica média de cerca de 57% ele tem uma presença de nitrogênio de cerca de 1,7% uma presença de fósforo de cerca de 0,9% uma presença de potássio de cerca de 1,4% e aí embaixo tem uns outros adubos também que são composições de resíduos de resíduos agroindustriais sendo alguns que eu comentei como a vinhaça o mostro de melaço o mostro de cauda o mostro misto aí nesse na tabelinha está demonstrando aí o pH de cada um desses e o quilo por metro cúbico ok então esse é só um exemplo caso você visualiza uma vez for utilizar e você ter pesquisando ali só para você ter uma noção de como que funciona basicamente uma recomendação baseado em adubos orgânicos e um ponto muito bacana um ponto muito importante é que os adubos orgânicos eles não sejam provenientes de resíduos contaminados por metais pesados ou componentes químicos tóxicos e um ponto também é que eles precisam ser homologados pela legislação e regulamentados pelas entidades certificadoras de agricultura orgânica tanto em nível nacional quanto internacional então para você que às vezes pretende mexer só com uma agricultura focada na agricultura orgânica está comercializando esses produtos você deve ter uma atenção muito redobrada ver caso você for adquirir esse adubo orgânico ver a procedência dele ver como que é realizado ver se ele tem uma certificação caso você for produzir o próprio adubo orgânico ter esses cuidados certinho fazer sempre eu reforço questionar perguntar ir atrás se possível fazer uma análise do solo verificar a presença de nutrientes do adubo do solo para você de forma semelhante ao adubo mineral os dois são adubos os dois tem que ser tratados de certa forma tem que ser tratados da mesma maneira da mesma forma que o adubo mineral se você vai aplicar o certo é você também ter um diagnóstico do solo a partir de uma análise você saber as características do adubo com a adubação orgânica com o adubo orgânico não é diferente vou recomendar você ter em mente as características do seu solo saber ao certo qual que é a cultura que você vai trabalhar saber se possível as características do adubo orgânico que você está utilizando para a partir disso estar aplicando ele com toda tranquilidade ali que pode ter certeza que seguindo todos esses passos ali aplicando realizando a adubação da melhor maneira possível pode ter certeza que a sua produção a sua produtividade só tende a ter resultados satisfatórios e seja só sucesso tudo bem? então é isso mais uma vez gostaria de agradecer a presença de todos aqui fico muito feliz mais uma vez estar aqui podendo disponibilizar um pouquinho do meu tempo aqui com vocês sei que às vezes de sexta-feira não é fácil todo mundo trabalha semana toda cheguei em casa meio cansado inclusive até eu estou meio cansado também mas fico feliz de vocês estarem aqui interagindo tudo muito 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 bacana beleza então então só para reforçar para você que ainda não deixou seu like deixar seu like se inscrever aqui no canal deixar seu comentário aqui embaixo deixa inclusive sugestões se você tem sugestões de temas para lives temas para vídeos podem ficar à vontade para estar deixando toda sugestão é sempre bem-vinda e a gente fiquem atentos entrem aqui na nossa descrição você que está pelo celular pela tv pelo computador aqui aqui a gente deixa na nossa na descrição nossas redes sociais então vai ter nosso facebook nosso instagram a gente deixa dicas de materiais para você estar acessando a gente deixa nosso grupo no telegram então acessem tudo aí podem entrar fiquem à vontade que a gente tem muito conteúdo para vocês ok então então é isso mais uma vez agradeço até semana que vem muito obrigado e tchau tchau tchau